acessórios para sua moto qual eu compro existem acessórios que se podem adquirir para sua moto e que muitas vezes pensamos que deveriam vir de série ou seja de fábrica mas nem sempre é assim um caso específico é a tampa do cárter ou protetor do cárter peça metálica geralmente feita de chapa de alumínio ou aço que circunda a parte frontal e inferior do motor da motocicleta é um elemento projetado para proteger o bloco do motor de ser atingido por pedras ou objetos contundentes que possam estar na estrada sua função vai além de proteger o corpo do motor mas também evita danos às mangueiras acoplamentos e até mesmo ao filtro de óleo se houver em algumas motos é um elemento que vem de série mas são casos excepcionais há também modelos feitos de plástico ou fibra que visa reduzir o peso do acessório claro cada tipo de motocicleta tem um destino provável diferente assim um nu poderia dispensar este elemento de proteção devido ao seu tipo de uso mas não em duro ou cross onde é praticamente essencial uma placa de proteção também protege o motor contra respingos da roda dianteira e não estamos falando de líquidos mas de pequenos objetos como areia com o tempo esses elementos mas com a superfície do motor e do chassi possivelmente descascando a pintura ao comprar uma placa antiderrapante e pelo menos as três características a seguir devem ser levadas em consideração o primeiro deve ser resistente de um material que resiste ao impacto de uma pedra digamos a uma velocidade de 120 km por hora e no segundo caso deve permitir uma ancoragem adequada é prudente que seja seguro e não se afaste muito do contorno da moto por último deve ter perfurações ou uma forma que obstrua o mínimo possível a circulação do do ar isso impedirá que o motor esfrie conforme projetado convidamos você a participar escreva sua experiência nos comentários desta forma mais motociclistas poderão poderão conhecer opiniões sobre este elemento de proteção se você gostou do vídeo dá-lhe like inscreva-se e ative as notificações do Sininho para saber quando o nosso próximo vídeo for lançado lá analisaremos mais um e um dos acessórios mais importantes e necessários para sua motocicleta